Fim de Ano é na TVJ Brasil. Durante todo o mês de dezembro, a TVJ Brasil exibe uma programação especial pra você. Olha o que vem por aí. Filmes e desenhos inéditos. No programa O Prato do Dia, Lucila Costa traz deliciosas receitas para a ceia de Natal e Réveillon. E a partir do dia 22, a TVJ Brasil exibe um especial Conheça São Tomé das Letras. A apresentadora Karen Parada vai te levar em uma viagem pelos encantos e belezas da mística Cidade das Pedras. E você vai se surpreender com as histórias, paisagens e mistérios deste paraíso natural localizado no sul de Minas Gerais. Então fique ligado. Fim de Ano é na TVJ Brasil. A TVJ São Tomé e o Brasil todo vez.